DJ, DJ Tenebroso, que ela é tudo subindo DJ Tenebroso, ela é rei Esse é o DJ do baile, o moleque é ser alfininha Aperta, 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 aperta a panacheira Aperta, 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 aperta a panacheira Aperta, 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 aperta a panacheira Aperta, aperta, aperta a panacheira DJ Tenebroso, ela é rei Aperta, 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 aperta É o saquinho mergifiente que vai pra tua das novinha Bota umas das novinhas Tentani me gê-le-co Tentani me gê-le-co Tentani me gê-le-co Tentani me gê-le-co Esse é o DJ do baile O moleque é ceoror fininha Tapeta, 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 tapeta Tapana xere Aperta, 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 aperta para lanche Aperta, 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 aperta para lanche Go, 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 go Go, go, go